Um, dois, três, quatro. No episódio de hoje. Como os dinossauros foram extintos? Você certamente já viu dinossauros enormes e magníficos em algum filme. Mas você sabe como eles desapareceram? Bom, existem várias hipóteses propostas pelos cientistas. Vulcões em erupção, chuvas de asteroides, um grande meteoro ou até epidemias. A explicação mais aceita é que os dinossauros teriam desaparecido após um meteoro colidir com a Terra. Essa colisão ergueu uma imensa nuvem de poeira, impedindo a luz do Sol de chegar até a superfície do planeta. Isso fez com que a escuridão e o frio, que duraram anos, deixassem os dinossauros sem alimento suficiente para sobreviver. Com o declínio dos dinossauros, rapidamente os mamíferos começaram a dominar o planeta. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima! Tchau, tchau!